Senhoras e senhores, apresento pra vocês o primeiro rap brasileiro E deixe que diga e que pense que vá, deixe pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não tô fazendo nada, você também, vamos bater um papo sem vocês com alguém E deixe que diga e que pense que vá, deixe pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não tô fazendo nada, você também, vamos bater um papo sem vocês Eu não tô fazendo nada, você também, vamos bater um papo sem vocês